Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês com muita matemática bacana. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e... Vamos lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido, né? Um vídeo bem importante, que é um vídeo com propriedades do número 2017, né? Que podem cair na prova e que podem aparecer. Com certeza o número 2017 vai aparecer nas provas da ObMap. Então entender esse número é uma forma bem interessante de você ajudar nos raciocínios das questões. Então, se você gostou da ideia, já deixa o like aí, se inscreve no canal, certo? Que é bem importante, eu vou fazer vídeo até o sábado de manhã. Então eu vou fazer uma live amanhã às 19 horas, certo? Então vamos começar o vídeo aqui, eu quero que seja um vídeozinho curto. Então eu vou começar com a primeira propriedade, que o 2017 é um número primo, pessoal. Olha que bacana, certo? Então os únicos divisores de 2017, os únicos divisores são positivos, são 1 e 2017. Então 2017 é um número primo, ok? Segundo aqui, o 2017 pode ser escrito como soma de dois quadrados. Então 2017 é 44 ao quadrado mais 9 ao quadrado. O que significa 9 ao quadrado? 9 vezes 9, 44 ao quadrado, 44 vezes 44. Como 9 já é um quadrado, então eu posso escrever o 2017 como 44 ao quadrado mais 3 à quarta. Então a soma de um quadrado mais uma quarta potência. Isso pode ser útil, pode aparecer lá também, eu quero que vocês entendam isso aí. Uma terceira propriedade aqui, curiosidade, é que o 2017 também é soma de três cubos, ou seja, terceiras potências. Então 2017 eu posso escrever como 11 ao cubo mais 7 ao cubo mais 7 ao cubo. É outra propriedade interessante de 2017. Outra propriedade que você pode usar é que o 2017 é um número da forma 4k mais 1, ou seja, o resto da divisão de 2017 por 4 é 1. E se você dividir ele por 2 por 3, ele vai ter a forma, se eu pego 2017 e divido por 3, soma os algarismos, 2 e 1, 3 com 7, 10. Então 2016 é divisível por 3, então ele também dá a forma 3t mais 1, deixa o resto do 3, deixa o resto do 1, desculpa. Então em problema de sequência isso pode ser útil. Outra coisa interessante do 2017 é que se eu pego o 2017 mais 1 sobre 2 e o 2017 mais 2 sobre 3, esses números também são primos. Olha que bacana. E uma propriedade 6, as duas últimas aqui, as mais bacanas para vocês, certo? É o seguinte, olha que legal essa propriedade. Pego 2017 e eu vou colocar 7 entre eles. Então eu pego 2, aí boto um 7. Não inicio com 7, coloca 7 entre os dígitos. Então 2707, botei um 7 aqui. Agora eu vou botar um 7 aqui. Então fica 20.717. E agora eu vou botar um 7 aqui entre 1 e 7. Então fica 20.137. Então esses três números aqui, pessoal, também são primos. Olha que bacana. Se eu colocar 700 dígitos de 2017, também formam números primos. E a sétima propriedade bem bacana, que podia ser uma coisa bem interessante de falar, é que o 2017 é um número do fornecedor preguiçoso. Como assim, Diego? O que seria um número do fornecedor preguiçoso? Então eu vou explicar para vocês aqui. Imagina que você tem uma torta e você quer dividir essa torta para você vender. Então eu pego e corto aqui ela de qualquer jeito. Então eu cortei. Então eu tinha uma torta, só era um pedaço. Cortei ela em duas. De qualquer jeito. Então ficou dois pedaços. Agora eu corto ela de qualquer forma, de tal forma que eu fico com a maior quantidade de pedaços possíveis. De forma bem desordenada, né? Por isso que fala preguiçoso o fornecedor, porque é o cara que fornece aqui a pizza, digamos. A torta. Então corta aqui, ó. Então ficou uma, duas, três, quatro. Depois qual a maneira de cortar aqui que dá a maior quantidade de pedaços? Cortar aqui, ó. Então cortando tudo desordenado. Deu quantos pedaços? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, onze. E assim por diante. Então esses números aqui formam a sequência dos números do fornecedor preguiçoso. E o legal é que esses números aqui todos têm a seguinte forma. Eles são da forma um mais, um mais até n. Onde isso aqui é soma dos termos de uma PA de razão 1. Isso aqui, na verdade, é n, n mais 1 sobre 2. Que também é chamado de número triangular. Então 2017 também é um número do fornecedor preguiçoso. Ele é 1 mais 1 mais 2 mais até 63. Ou seja, quando eu faço 63 cortes aqui, de forma que ficar com a maior quantidade de pedaços. Então 2017, com 63 cortes, eu chego no 2017. Espero que vocês tenham gostado. Vou acabar por aqui. Hoje eu vou fazer mais um vídeo no nível 1, talvez um nível 2 também. Certo? Então não se esqueçam de compartilhar esse vídeo se vocês gostaram. E tomara que algumas dessas propriedades apareçam na prova para ajudar vocês. Obrigado a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.